Tecnologia e inovação são duas palavras que ganham um sentido especial quando estão relacionadas à verdade. No Unisantana é assim. O que chamamos de verdade é visível nas salas de aula que ganharam um ambiente novo nas plataformas digitais da parceira Google for Education durante o período de distanciamento social. Isso é reflexo do empenho da nossa equipe de professores, que segue unida, dando o melhor, aprendendo e evoluindo junto com cada aluno para continuar contribuindo com a formação de pessoas comprometidas com o futuro. Juntos, estamos aproveitando cada minuto dessa conexão. Eu gostaria muito de agradecer, do fundo do meu coração, todo esse empenho, toda essa dedicação. Parabenizar toda a equipe Unisantana, desde mestres, doutores, professores. É confortante saber que vocês estão aí nos apoiando, trabalhando dobrado algumas vezes, né, para nos auxiliar, para tirar todas as dúvidas. Espero que vocês se cuidem nessa quarentena, saibam que o trabalho de vocês é extremamente importante. Os professores estão se dedicando cada vez mais para amenizar as dificuldades. Está sendo muito acolhedor. Sou muito grata a todos vocês pela paciência, pela dedicação que vocês estão tendo com todos nós. Eu queria agradecer a todos vocês por se adequar a esse método de ensino com quem vocês estão passando. Vocês estão dando um show, um duro danado para continuar com esse ensino de qualidade, mesmo com essa loucura da pandemia, né. Vocês estão correndo atrás, então está muito legal. E eu deixo meus abraços aqui, agradecimentos para os professores de não terem desistido por nós nessa época de quarentena. Quero agradecer, em especial, a equipe de professores e docentes da nossa faculdade. O conteúdo que vocês seguem passando, a atenção que vocês têm nos dado, via WhatsApp, é algo para mim fora do comum. Nós, alunos da Unicatana, somos muito gratos pelos esforços dos senhores. Por isso é que a gente tem essa batalha, nesse semestre tão complicado. Agradecer o carinho, a dedicação, a disponibilidade. Quero dizer aos meus professores maravilhosos, que acreditem no potencial de vocês, no profissionalismo de cada um de vocês. Imaginem o esforço que cada um está tendo para poder montar as aulas e passar o melhor conteúdo para a gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.